Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Por urgente, o ator Luciano Zafir fará uma nova cirurgia. Para quem não sabe, desta vez é de reversão para a retirada da bolsa de colostomia. De acordo com o famoso colunista Anselmo Góes, do jornal Globo, o procedimento está marcado para o dia 16 de maio. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras a Luciano Zafir. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.